O Evangelho 2 escreveu São Marcos Se você estiver lá no capítulo 7 Por favor, compartilhe isso com ele Eu quero ler o versículo 17 Marcos 10 Perdão O Evangelho 2 escreveu Marcos Capítulo 10 Verso 17 Amém? O pessoal traz o iPhone O iPhone é facinho Enfim Eu não sei colocar na sua tradução Mas na minha está escrito assim Quando Jesus ia sabendo Um homem Correu em sua direção E se pôs de joelhos Diante dele e lhe perguntou Bom, Mestre O que eu faço Para herdar a vida eterna? Eu vou ler de novo Quando Jesus ia saindo Um homem Correu em direção a ele Se ajoelhando seus pés E lhe perguntou Bom, Mestre O que eu faço Para herdar a vida eterna? Queria com essa tentação Só Deus conhece Que a gente é muito Até parada Só Deus conhece Pai-se só a vez um pouquinho E cante o livro assim Só Deus conhece O meu O meu viver E o que eu preciso Recebeu Prepara Prepara agora Meu coração Senhor Que Tua glória Nesta hora Se manifeste Neste lugar Amém Nós vivemos Uma pátria religiosa Vocês se envolvem comigo Sim ou não? A nossa história Que começa Com os índios E quando você visita Uma tribo indígena A mais remota Você encontra A religião lá Sim ou não? Sim Você encontra Os índios Adorando As estrelas Os rios As matas Mas no ano de 1500 Chegam Os forras De eles E já chegam Trazendo Para nós O que a gente Conhece como Religião cristã De uma forma Meio lamentável Porque eles não chegam Para evangelizar Isso é o que está escrito Mas no fundo No fundo Chega-se para Colonizar E a diferença Entre evangelizar E colonizar É que Quando eu vou evangelizar Alguém Eu não preciso Sair destruindo Tudo Que aquela cultura Tem De bom Ou de ruim Até porque De bons e irmãs Quem é que pode Se adorar o direito De dizer Que isso Daquela cultura É bom Ou é ruim Se a gente mudar De um grado A gente está olhando As coisas O que a gente olha Para aqui E acha ruim Alguém pode olhar Alguém lá E achar o que E vice-versa Agora há pouco Eu preguei Palmeira dos índios Eu fiquei fora Esses dois Que juntos Porque ele estava Em Palmeira Porque eu fui acompanhar A loja No Rio Grande do Sul Comecei a mensagem De Palmeira Falando De uma historinha Do livro De 11º Deus também é cristão E no livro De 11º Ele inicia o livro Falando De um beba Segundo ele O beba De um lado Da rua E ele então Atravessou a rua E pegou Uma pessoa Que ia passando E fez a seguinte Pergunta Meu amigo Qual é o lugar O outro lado Da rua A pessoa O filho De um cabra E disse Amigo O outro lado Da rua Qual é o lado Da rua Do lado De lá Ele agradeceu E fez o que? Aprovessou Aí lá Vem o outro Um segundo Ele parou E disse Amigo Com licença Eu estou aqui A meia hora Quero ir os amigos Para o outro lado Da rua E o cidadão Diz amigo Vejo que você teve Um pouquinho No lado Mas o outro lado Da rua É do lado E ele agradeceu De novo E Aprovessou Mas o pessoal Ele fez Se perguntou Amigo Com licença Qual é o outro Lá da rua E você Teria o que? O outro Lá da rua É o lado E ele Arrebatou Engraçado Você deve ser A quarta Quinta Certa Essa pessoa Que é o pergunto Qual é o outro Lá da rua E ele sempre Disse Que o outro Lá da rua É o outro Lá da rua Aí Vai atravessa Um lado Lá da rua E o outro Lá da rua É o lado Lá da rua Aí Ele vai Lá da rua Lá da rua E ele Lá da rua E ele Lá da rua E ele De lá Para cá De lá Para lá Qual o fundo Pisso O fundo Pisso Em nós É uma questão Óbvia A gente Sempre Acha Que por exemplo Um lado Ruim É sempre O lado Do outro E o lado Do bom É sempre O meu Qual a religião Senta A minha Qual é A errada A dos outros A única Que as coisas Acontecem Sempre Da maneira Mais linda E visitada Do meu E do outro Não sei Tem até Tudo que se acontece De maneira Que nós vivemos Uma pátria Que desde Os seus primórdios Nossos irmãos Índios Religiosos Uma religião De florestas Uma religião Sem um código Definido Mas religião Depois Chega Os nossos irmãos Europeus Católicos Cristãos A tristeza É que chega Pisando É que chega Dizendo Que o outro Está errado Que o lado De lá Do outro Está errado E que o correto É o lado De cá E aí começam Os seus catequeses E os jesuítas E os jesuítas E o traidor Depois Depois trouxeram Os nossos irmãos Negros De África E com eles Muito pior Porque o que Para eles Era sagrado Lá Quando eles Chegam aqui Virem o que? Demônio Lá Yorubá Chegou Era Os seus Deuses sagrados Aí eles Atravessam Falsadamente Pelos cristãos Que os escravizam Já mesmo Curando Nojento Trata Só do bicho Quando eles Chegam aqui São informados Que o culto Deles É do Deado É do Demônio Aí eles Querem Para eles Entrar Vocês Conhecem Isso E o que É que a religião Oficial Diz ao negro Escravo Da época Lugado negro É entre os Brancos Não Fim de lado De fora Os irmãos Negros Ficam do lado De fora E fazem o que? Pegam Os símbolos Da igreja Cristã Naquele momento Católica Junta com os símbolos De eles E os seus Vítulos E criam A sua religião De maneira Irmãos Porque nós Vivemos uma Pátria Religiosa Se nós Vamos procurar O número de pessoas Que são Ateias De prazer Que não Crê em Deus Porque eu confio Que a maioria Das pessoas Nesse momento Elas têm dificuldade Em crer Na instituição Elas não Crêem Em igreja Mas elas Crêem Em Deus Lá no sul Elas Crêem em Deus Mas existem Aquelas pessoas Que são Ateias Convictas Mas se a gente Apertar E fazer Uma vendeira Isso não chega A ser dado De IBGE Isso não chega A 10% Da população Então dos 200 milhões De habitantes Que o Brasil tem Só que os senhores Têm uma ideia 120 milhões Se intitulam Cristãos Católicos Católicos Pelo menos 30 40 milhões Se intitulam Cristãos Protestantes Aí já Sobrou quanto? 160 milhões Sobrou quanto Até agora? 40 Desses 40 Que sobra Você tinha Os espíritas Os de religião De uma vez africana Os muçulmanos Os budistas E etc E etc E etc De maneira Que nessa razão Sobra Vinguinha de nada De pessoas Que dizem Que eu não creio Em Deus Por que Que eu estou fazendo Essa razoada? Porque Essa atitude Que nós acabamos de ler Que eu quero Me convidar de novo Não é uma atitude De homem É uma atitude De hoje Quando Jesus Ia saindo O homem Correu em sua direção Se pôs de joelhos Diante dele E perguntou O que eu faço Verdade Eterna Irmãos Até quem não crê Até quem não crê Tem curiosidade De saber O que acontece Do lado de lá Lembro de uma passagem Da Cigmeiro Que esse é o meu Que eu vou falar Da Cigmeiro Os grandes ateus No Brasil E próximo Da morte De Dacir Salvo engano Foi Frei Petro Que foi visitá-lo Eu tenho dúvida E no diálogo De Dacir Um leite de morte Depois do diálogo Em que os dois Falaram da sua fé Dacir Ribeiro Realtor Se eu Tivesse Conhecimento Desta fé Até eu ir Só que agora Não está mais E pronto E morreu Com o cristão Então Qual que é a minha Questão A maioria das pessoas Que hoje Tem se intitulado A religiosas Que não Creram No mundo Do mundo A dificuldade De crer Em Deus Mas Ele não Conseguiu ver Essa fé Materializada Nessa multidão O que vale Nossas igrejas Os cães já pararam Para pensar Se a gente Fosse somar Todas as pessoas Que entre sábado e domingo Estiveram Ou numa missa Ou num culto Nesse Brasil Quanto milhão De brasileiros Aí Se eu já pararam Com certeza Não é Porque Eu sou muito E eu trago Essas informações Para dizer Que nessa noite Todos Que vieram aqui E eu me aviso A dizer Todos Todos Que vieram aqui São pessoas Que têm Um sentimento Relativoso Porque aí Eu vou relaxar A não ser Você sempre foi um louco Sair da sua casa Para vir Numa igreja Que você não acredita Que você não tem Sentimento religioso Nenhum Para simplesmente Passar o tempo É melhor ir no chope É melhor ir no circo Para R$ 20,00 Se você espera mais Que acontece É melhor ir caminhar Na praia O problema é caminhar Na praia Que essa praia É tão curta Que chega Uma hora Que você já cresce A gente está Cada buraco Cada ladrinho Se você está Com o pedal Com o menino Fisquei Com o menino E patinete Patinete Para o menino E patinhos Patinhos E patinete Não é nada Para o menino Patinete Quedo E patinete Patinete Feito aí em casa Desclaramente Com o rodinho De um limão Sentado aqui Com o menino 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 A palavra deve ficar por caminho Você sai com a mão E a gente tá tão feliz, né irmão? Menino que do pôr, chefe de pereba Sabe Barrito inchado, pereba Fome as caras de pico Catar os caras de pomego Os peços mais caros As cadelas chefe de pereba Era o tempo de vida mesmo Bem Eu tenho tudo isso, filho É porque Deus é poderoso O nosso problema Não é a falta de religiosidade Eu acredito, Renan Que todas as pessoas que estão aqui hoje na noite Estão aqui porque nutrem Uma série de Deus Nutrem Uma série pelo insuficílio Pelo subjetismo Porque não há aquele momento, irmãos Assim não é bom, mas se joga Tudo que tem nessa vida É bom durante o período Mas se joga Ninguém aguenta aí Há pessoas que tentam substituir A verdade A subjetividade e a fé Por um monte de outras coisas Mas nos outros Depois que tem tanto rápido Começa a sentir um jogo Porque o nosso ser É constituído Dessa coisa estranha Inesplicável Não há série pelo insufici Não há série pelo subjetivo Não há série pelo religioso Pelo espiritual Pelo Pelo abismo Sabe? O abismo de beleza Pela graça Que você chama de Deus Ou você queira Então não há problema de religião Nunca As igrejas de Deus Não notadas As pessoas Pusam E eu acho que é muito bonito E eu falei Uma quarta-feira dessa Piramia na universidade Até professores Me dizem Cristianismo Isso é É coisa para pessoas alienadas Aí pega a pirâmide Dizendo Vamos botar A questão do meu Bíblia E se você crer na Bíblia Aí dá uma olhada assim Há uma busca Pelo que for Desde que de alguma forma Cale Esse grito Que a alma tem Esse é o mais Procura Deus Talvez você esteja Nessa noite Procurando Deus Mas no fundo No fundo Tem muita gente Procurando Deus Sem querer Nenhuma intimidade E nenhuma Aoscipação Com Ele Porque se eu me Aoscivo Desse Deus Que eu não sei Explicar para você Porque eu sei Que eu me acoscirei E minha vida mudou E você só saberá Como é isso Se você tiver Coragem E se aproximar também E aqui O que está Exatamente o detalhe As pessoas Querem religião As pessoas Querem Deus As pessoas Têm uma sede De Deus As pessoas Se jogam Aos pés de Jesus Irmãos Nós somos O Estado Que mais Manda Romeiros Para José Do Norte Vocês não imaginam O número A multidão Que sai Todos os anos No mês de julho E se eu diga De setembro Ou de outono Setembro Os campiões Consumam A multidão De gente Sai daqui Para as gozeiras Para passar Debaixo Da mesa Para passar Debaixo Da pegada Para pegar Para levar Para a mesa E aí Tem uma mesa Que diz Se você tiver Muito pecado Alguém aqui Já faz Levante Na mesa Levante Na nova E quando A pessoa Tenta Levante Não Concebe E vai se sentindo Mais pecador E aí Como sublimina E volta No seguinte Rogério Com toda A sua Qualidade Com esse Monto de faculdade Com esse Monto de Arraçoados De razão Tecnologia A fé O povo Continua buscando A uma série Do discursivo Do religioso Mas quero Vê essa fala Dizendo que É louvável Essa série Mas essa série Precisa ganhar Mais Mais profundo Porque senão Não sai da Capitalidade Não sai da Superficialidade E aqui Onde está O problema É As igrejas Lotadas De consumidores E religiando Que não Querem Uma intimidade Passada Com Deus Que não Querem Que esse Deus Se acopie Em suas Vindas Porque Ele se acopiando Ele vai exigir Mudanças Eu estou falando De regrinha Nós somos Uma igreja Que detesta A regra A regra Que serve Para mim Para você Aqui ninguém Patrulha Ninguém Mas não Não é Possível Se dizer O cegue Como Jesus De Nazaré Num caso Específico E não Se permitir Ser Talhado Ser Transformado Por Ele Porque a cada Um Que se afastou A dele E se faz Com o coração E prega Ele dirá Para que ele Seja Talhado Para o Então por exemplo Lhe convido Para concluir A leitura Porque propositalmente A pensão Vai ser Com o medo O homem Se aproxima Que Jesus Se acarga E espera Jesus Gente Quem é que vai dizer Que essa A praça Não é mais A religiosa Quem é que Lembre Isso Esse texto Apenas o rapaz Chegou Se a joelha A praça E espera Jesus Senhor Mexe O que eu faço Para a dada E determina Se sou eu Já viria logo Meu irmão Já está bom Já está bom Leia o bico Versículo 8 Jesus Respondeu Por que você Me chamou Ninguém é bom A você Ninguém é Deus Você conhece os mandamentos Não mata Não acudere Não fobe Não amiga Não se testemunha Não engane ninguém Ou em seu pai A sua mãe Mandamentos O rapaz Respondeu Tudo isso Eu faço Desde a minha Adolescência Adolescência aqui É uma diferença Da noção Porque Definitivamente Essa palavra Adolescência Não existia Não é Jesus Adolescência É um palavra De 120 anos Então ele está dizendo Desde a minha Mestrena idade Eu sou um observador De todos os mandamentos Fantástico Quem aqui Irmãos Pode dizer Que é um observador Dos mandamentos Eu não sou Então Jesus olha Para aquele homem Por favor Veja comigo Versículo 21 Jesus olha Para ele E E o que? O amor Eu acho Essa sensibilidade De Jesus Espetacular Porque É mais do que É ter pena É olhar E dizer Assim É Ele acredita Nisso Ele acredita Que Toda A construção religiosa Que ele carrega Que ele aprendeu Toda a tradição Vai levá-lo A herdar A vida eterna Que ele indagou E Jesus E Jesus faz Toda a seguinte Indagação Jesus olha Para ele E o ama E diz Falta Uma Coisa Pronto Acabou A sede de Deus Falta uma coisa Toda aquela Toda aquela Toda aquela Agarrada Os pés Toda aquele Eu uso Toda a vida O Senhor Me diga O que eu faço Para ele Quanto eu tenho Que dar Na igreja Diga Você tem que Para beber Eu tenho que Para fumar Eu tenho que Sei lá Vem o que eu faço Para o Senhor Eu já faço Bem pequenininho Jesus disse Alguma coisa Nunca Sabe E a minha sensação Quando eu entrei Na igreja de crente Pela primeira vez É nosso É que Em um dado momento Eu estava Com a mão Mas não era muito bom É que a minha alma E a minha intimidade Estava exposta Eu estava Tirando Uma coisa Que eu não sabia Que era O que era Que me fazia Uma intimidade Absurda Depois Eu descobri O salvo Tu me vistes Quando eu ainda Não tinha nem Forma Você já me viu De forma Admirável Prendendo Com o que achas Falta uma coisa Venda Que você tem Dê aos pobres E você vai Estar na terra E você vai Caminhar A Bíblia Então remata Me dizendo Pela paz Baixou a cabeça Ficou triste Nunca mais Sou de falar Dessa paz Isso Susana Para dizer Que entre a fala E a atitude E o ritualismo Tem muita gente Que é do Deus Tem muita gente Ajuda Que o evento É católico Não é nada Mas gosta da música Gosta da maneira A igreja católica A igreja dos feitos A igreja A igreja Posta A igreja Até Que o meu cenário Vai lá Para juntar Os fenômenos Isso Fala Não Na universidade Estou Perdoado Religioso Mas quando É colocado Algum tipo De prerrogativa Acabou tudo Porque nos falta Alguma coisa Essa alguma coisa Que Jesus disse Para aquele rapaz Precisava ser entregue Nas suas mãos De Jesus Que for no fundo Que Jesus está dizendo Para aquele rapaz Em novas palavras Abre em Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Salvo Engano Verso 23 Lucas 9 23 Eu não tenho dúvidas Que todos os senhores Que estão aqui hoje na noite São pessoas que têm São pessoas que têm Uma busca séria De Deus Tem gente que Pega hoje a noite Aqueles Eram sempre cansados Mesmo nessa vida Já experimentei Tudo E eu gosto De um Um experimento novo Gosto De uma sensação Lógua Como diriam Os velhos Pregadores Alvaro Coração O homem O tamanho de Deus Que só Deus Acabou de sofrer Há uma séria De Deus Nós estamos hoje Aqui Eu tenho De sério E eu tenho certeza Que a maioria De todas as pessoas Que estão já noito aqui São pessoas Que têm sério De Deus Amém Pessoas que têm Pessoas que estão cansadas Assim Têm tanta cachorra Têm tanta salafralhada Têm tanta corrupção Têm tanta mentira Têm tanta plástica São pessoas que querem mudanças Querem o Brasil novo Querem a família nova Querem tudo novo Quem não quer Ser feliz Não sabe o que a gente Leva hoje Começou muito bem Mas o problema Não está O problema está Com o Senhor Jesus Diz assim Já que você está Estudo Falta uma coisa No caso Daquele rapaz Era desapegar-se Dos pés Da pele E aí você pode dizer assim Ufa Eu sou uma pessoa Totalmente desapegada De mesmo até a igreja Sim Mas para cada pessoa O Senhor Jesus Sabe exatamente O que é que falta Você que já tem vindo Tanto a essa igreja Você que Frequenta cultos Você que Até conhece o evangelho Vai falar aquela frase Assim Não, não quero Com isso Fundo, fundo O que é que está faltando O que é que falta Que você é bem Não E essa é uma resposta Que eu não sei lidar Porque ela é muito Pessoa O que eu sei É que Jesus No fundo No fundo Estava dizendo Para ele Está em boca De 9h23 Se alguém Quiserem ser Tem que fazer Primeiro o que? Não tem negócio De ficar Agarrado Com meus pés O mestre Eu tenho que Carregar Uma cruz Eu tenho de baseiro Eu tenho que Dar um carro Do novo Para a igreja Eu tenho que Deixar De uma cerveja Eu tenho que Descolorir Meu cabelo Isso tudo Irmãos É círculo Isso tudo é Besteira Se alguém De fato Quer Deus Vai ter que Passar por Esse teste De negar Negar O próprio Eu A morte Do eu Esse ser Que ao mesmo Tempo que é Uma bênção Para nós É o problema Para nós Diga-se Que tem pessoas Que tem um ego Tão grande Que andam Tão pressando Com o próprio ego Mas é uma pessoa Que tem um ego Tão pequeno Que vive alimentando Os funcionários Psiquiátricos E terapêuticos Para ver se Melhor o povo Ao testemunho Quando que precisa No alguns casos É uma entrega Absoluta A esse Deus Que eu não sei Explicar O que ele é Eu sei só Me falar Da minha relação Com ele Negue-se a si mesmo Tome a sua luz E siga Quando Jesus disse Qualquer uma coisa Jesus estava dizendo Exatamente isso Negue-se a si mesmo Tome a sua luz E siga Nesse momento Tome aquele arroz Tome aquele arroz Volta aquele arroz Volta domingo Domingo eu apareço E nunca mais Eu tenho certeza Que todos Que estão aqui Nessa noite Têm cedo De Deus Querem uma relação Com Deus Vai ser De fato Você Quer mais Do que Uma conversa Um discurso Me chamar Atenção Você vai ter Que tem coragem De aplicar Desse Falta Ao O Imagina Jesus Do seu lado Dizendo O seu Convimento Você quer Alcançar No ídolo E eu quero Com você Você sabe Se relacionar Com a sua Atenção Ele Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Se viu Vigil Para que Todo aquele Que ele Creio Não pereça Ele é o maior Interessante O pregador No domingo Passado pela manhã Diz Que se você Veio ao culto Hoje Desde que Você for Não foi você Que disse Filho Foi a cruz Que me atraiu Alguns Acham que vieram Aqui Por educação Porque O Sobria Se apresentado Porque a namorada Jogou Porque o meu Companheiro Me convidou Bobagem O seu Companheiro Me convidaram O seu namorado O seu vizinho O seu colega São desculpas Que Deus O sofre Quem que atraiu A esse mundo Hoje A nós Foi o Espírito Santo De Deus Ele 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 mas quando ele diz que falta uma coisa não é porque essa coisa eu me atrapalharia é porque essa coisa está trabalhando a sua vida está sendo ingerir querendo Deus e se trazendo mas as pessoas querem que já querem Deus mas não querem abrir mão de nada e se alguém quer virar uma subida vai ter que abrir mão de uma coisa onde está o equívoco da religião e de qualquer igreja que anda é quando a gente diz uma pessoa como quer que ela deve deixar só quem sabe que cada um aqui precisa deixar para trás é o próprio Deus e eu desconfio que aquela coisa que Deus diz a você que você precisa deixar não serve para a conceição não serve para o bem não serve para mim porque Deus conhece o meu índio e sabe o que me atrapalha da minha relação com ele não é o que atrapalha você então quando o Senhor Jesus olha e diz falta uma coisa abra mão disso Jesus está pensando para aquele rapaz isso está se tomando o seu sua escravidão sua escravidão sua idola no caso dele pense e no seu caso o que você acha que precisa deixar? nada? será que tem alguma pessoa que é tão perfeita que não precisa largar nada? então se não precisa você já está ali como eu descobriu que todo o tempo precisa largar algo porque na caminhada especial é uma coisa que chega a ser empolga você deixa longe uma coisa caminha e se agarra com outra coisa e as vezes que você acabou e se agarrar é pior que fez o pior porque aquela que você achava que era o seu campanhar de Aquiles que estava irmãos e irmãs em nome de Jesus eu quero convidar você que venha hoje a noite aqui porque tem uma situação bom porque uma pessoa tem sede de Deus ninguém sai da sua casa e vai dar um mundo se não tiver algo acontecendo no mundo espiritual e eu quero que você crê e saiba disso há uma conspiração de Deus para você ter vindo hoje aqui no fundo essa conspiração começou antes de você chegar eu não sei como foi com você eu nunca tinha visto veja eu morava a 100 metros da igreja a qual eu me converti nunca tinha encontrado crente para minha vida dois meses antes de me converter é essa a imagem que a gente usa no mundo evangélico eu comecei a encontrar crentes pessoas que começavam a me apresentar uma outra possibilidade se relacionar com Deus e eu comecei a entender havia uma conspiração divina uma conspiração divina Deus está conspirando a seu favor porém tudo o que ele tinha que fazer já está feito agora agora é a minha vez é a sua vez falta uma coisa de maneira que a resposta não tem outra ou você tem coragem de dizer ao Senhor o que é no meu caso tem 30 anos que ele está me escondendo todo outro dia ele está me procurando alguma coisa ou você pode fazer com aquele rapaz baixar a cabeça e ir embora e ainda pensar assim que merda foi que eu fiz e me agarrar aos pés de ele e fazer essa pergunta é óbvio que ele ia responder e agora sai me arruinhar porque eu não tenho coragem de responder ao amor que ele tem no meu porque se os senhores receberam a minha e olhando o amor mas o que eu quero terminar a dizer não é porque Deus precisa que você larga o que eu não sei que você tem de largar é porque ele sabe que isso que o Senhor estava pegado e cada um que sabia não tem sido o seu bem tem sido o seu mal se você quer ser livre se você quer amar mais leve ter a paragem de nessa vida ter esse contigo ao Espírito de Deus ou me uma bem dizer assim eu não sei Senhor o que é que eu tenho que fazer mas na minha vida eu entrei todos os outros e o que você disser eu vou esforçar e eu sei que você vai lhe ajudar a crescer em nome de Jesus por isso que eu vou te abriando para a gente cantar mais uma vez eu tenho cedo eu quero convidar de Senhor eu quero me convidar a maior convidada da minha vida não não acredite constrangimento mas acredito sim que há pessoas nessa noite que vieram aqui e que estão dizendo assim quem foi que falou da minha vida para esse cara podia também ouvir os enganos e por que que eu sei disso porque há trinta anos atrás eu fiquei assustado quando parece que o fogo fechou o culto e o pastor falou sobre mim ali eu descobri que Deus era o Criador distante que Ele me amava e que Ele tinha uma relação com mim mas que efetivamente tem algumas coisas em que Ele vai ter coragem e habilitar é você Deus não pega ninguém pelo cabelo Deus não entra no coração de ninguém na porrada Deus não desrespeita a dificuldade de ninguém Ele me casou Ele lhe trouxe aqui Ele vem cercando eu tenho certeza que não estou falando uma cobagem essa noite tem gente aqui que vem sendo cercado por Deus e não é que você não está acabando agora tem fugindo hoje a pregatória de amanhã irmãos disse Deus quer fazer todas as coisas o povo está pronto para começar a acontecer na sua vida mas é ela que é só não deixe que esse povo seja portado um monte de gente entrando em igreja sem deixar que o Espírito de Deus compro a obra que Ele planejou na sua vida pessoas que foram covardia por idolatria idolatria vai ter uma imagem de santos não irmão então a trilha é ela tanto tanto essa coisa que Ele preenca você sabia que você não tem coragem de abrir lugar porque se você é irmão do controle a sua vida vai ser comandada por Deus e ser comandado por Deus é uma loucura é uma loucura essa comandada por Deus eu costumo brincar e dizer que eu nunca comei de panique provavelmente não vou te matar porque eu não preciso de mais sensação viver com esse o mesmo 24 horas é absurdamente espetacular chegou a hora que você começa a ficar doido mesmo as portas se fecham todas não é isso mesmo onde é todas e você fica caminhando na prova eu quero fazer na minha vida agora e Ele dizendo apenas isso siga por aqui e se a gente fala depois as pessoas dizem você está inventando uma história aquele que dá para cantar essa canção e se você entender e se você quer estar lento de ficar carrado com os pés chaleando Jesus e Jesus se chaleia ou se mata Jesus você tem que ter a virtude para com Ele meu amigo falta uma coisa no seu caso falta de mão desse dinheiro quanto você tem o meu peço é outra coisa eu não quero dizer muito para ganhar muito mas Deus sabia o que eu disse ao meu irmão e eu estou indo até hoje e não vou voltar atrás e se você entendeu eu quero colocar você aqui aqui à frente dizer segundo eu não sei direito se é isso mas eu não quero souber assistente o meu frequentador eu quero mergulhar nessa intimidade com o Senhor me ajude revelando o que é que eu preciso desde agora mais me segure na minha mão para ter coragem e lutar em nome de Jesus am DC fonte definida doune que eu venci e quero beber seperti nos outros finais nasce no desert e no desert e no desert do exercício Amém. 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 Ela falou isso mesmo. E trinta anos depois, Ele a levou a algum lugar e disse que ela nunca ajudou o que seria possível. É assim. É de maneira louca e imesplicável. Mas é legal. É legal. Não é assim. É legal. Eu tenho sede de ti e não sei a por ti só me satisfaz quando estou junto aos meus pés. Eu tenho sede que eu tenho sede de ti minha manceia por ti na manancial unir a morte e brilhar o pé. Espírito Santo de Deus a palavra diz que quando a gente não tinha nome e fome nada. Quando a gente nem era desejado e pensado contando as vezes o que ele anda e falando em nome da Bíblia. o Senhor já me conhecia o Senhor já me amou e eu creio que quando nós se encontra a cidade e o Senhor olha para mim e para todos que ele já me diz e fala alguma coisa o Senhor já me preocupava com a régrima comer com o meu no meio bebeu com o bebê vestido e olamos tudo e com essa boba e feia toda e a preocupação não é com esse povo que ele vai santo, santo, santo é a preocupação de quem nos conhece no avesso no avesso no avesso e a preocupação de quem ama e sabe de que aquela coisa que a gente não tanto valoriza ou não dá valor é o que está pensando e atração com a nossa caminhada por isso que a gente não consegue se mexer eu creio que quando o Senhor olha para aquele rapaz e diz alguma coisa é verdade tudo eu já aprendi já voltando a mensagem o Senhor não queria ter aquele rapaz que era só franciscano o Senhor só queria a fé até onde iria de fato de fato o Senhor deseja de uma relação com o Dino pena que só foi interno muita gente é com cima de uma igreja muita gente é com cima de uma igreja muita gente é com cima religião as empresas estão falando de espiritualidade mas no fundo as pessoas querem a espiritualidade sem compromisso o Espírito fantástico é uma espiritualidade que alimenta a minha alma mas é contínuo e comandando a minha vida do jeito que eu quero fazer as coisas que eu quero me pensar no que eu quero me pensar no que eu quero não se alguém quer uma relação com o Dino vai precisar negar com eu vai precisar aprender a carregar com isso para finalmente o que eu quero dizer hoje o símbolo que eu preciso é mais do que ter uma alma na igreja é mais do que ter uma religião é mais do que ser igrejado é o ser é mais do que a tradição de família é uma relação pessoal é sempre sempre saciado para o mundo as pessoas a nós retocam sem entender você não quer nada materialmente não aconteceu nada e você não está mais de nada mais feliz o que é isso isso é uma relação profunda com esse Deus uma maneira que tu sabes que cada um que precisa largar não dá certo o Deus é o contrato mesmo desnecessário é farro que não serve para nada talvez o Deus ao que herdamos o nosso devirá uma palavra maldita ou qualquer outra coisa que ele precisava que o começo determina mas pelo poder do Espírito Santo de Deus talvez o que entrega se serve nós vamos ser liberados e morados em nome de Jesus com esses vítimas de cada e ao sair do lugar e vir aqui logo um sentado o que eu preciso deixar me mostra o que eu preciso cuidar segura o meu e não me deixe só para que eu possa crescer cada dia a estatura do Senhor Jesus o mais o mais espertoso sair de cabeça abaixo não sairia de cabeça percepida o diabo ficará contrariado vai tentar nos derrubar e nos pergunhá essa tua palavra maior é o que está em nós do que o chato no mundo por isso eu sou cada um cada um cada um que está fazendo uma profissão um agradecimento que é o que está no coração que está agora o Senhor toma o Senhor essa prece que nos ajuda a desenvolver uma relação ainda mais linda e profunda ao Senhor, porque eu tenho sede de Ti, a minha alma precisa de Ti e eu te exalço que a graça do Senhor Jesus Deus, a paz e as consórcios do Santo Espírito que estejam conosco hoje amanhã e até o último dia da nossa vida, como a Maria do Carmo viveu diante do Senhor até o último instante é assim que eu quero viver e é assim que eu quero partir amém esse Deus te reconhecer no nome de Jesus amém amém eu tenho sede de Ti minha sede e a Ti amém só te satisfaz o Santo Espírito e o Senhor amém amém Amém. 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 Amém.